O melhor era a canção preferida do velho da Ranafila. Era um homem clássico, um gigante, um gigante financeiro, sua frota de petroleiros, seus rociflux, seus bilhões. Aquele tempo valia a pena que as atuam ele. O velho falso, mestre da dança do Jesus, grande conhecer todas as sacanagens, aprendi tudo. Bom dia, seu creme. Bom dia. Bom dia, senhora. Um litro de leite, sim. Um litro de leite para cada homem. Não, não, desculpa, seu creme. É o integral, senhora. São dois litros de integral, seu creme. Integral, porra. Que bela manhã de outubro. Uma névora rodeada, de céu violenta, parece uma pintura do Conde Rolfo, e hoje tem que ser maravilhoso que existe. Eu estava de pintar, umas telas amorosas. Um pouco de ouro. E manteiga, 200 gramas. E papo, dois, dois. Receiveram uma herança ou não? É, para pôr na conta, seu creme. Todos, todos, todos. Ih, seu creme. E o que é também uma barra de colado? Ah, não são dúvidas. Uma pôr na conta também? Também, mas se você conhece, não precisa escolher. Eu sou o seu melhor que é esse. Um homem, um charuto. E aí andam... E aí e aí e aí undam...